Aurelio no alto astral, na pegada do forró E simbora meu parceiro, Vilmar Ferreira, divulgações Tamo junto! Vilmar Ferreira, divulgações Saí para lançar no primeiro bar Peguei essa morna e ainda quero contigo ficar Levei uma cachaça para a gente se tomar Suar a noite inteira até o dia clarear Saí para lançar no primeiro bar Peguei essa morna e quero contigo ficar Levei uma cachaça para a gente se tomar Suar a noite inteira até o dia clarear No meio do cabaré vai chover, mulher Vai chover, mulher Vai chover, mulher No meio do cabaré vai chover, mulher E não agarro todas porque não me quero No meio do cabaré vai chover, mulher Vai chover, mulher Vai chover, mulher No meio do cabaré vai chover, mulher É não agarro todas porque não me quer Saí para dançar no primeiro bar Peguei essa morena e quero contigo ficar Levei uma cachaça para a gente se tomar Zoar a noite inteira até o dia clorear Saí para dançar no primeiro bar Peguei essa morena e quero contigo ficar Levei uma cachaça para a gente se tomar Zoar a noite inteira até o dia clorear No meio do cabaré vai chover mulher Vai chover mulher, vai chover mulher No meio do cabaré vai chover mulher É não agarro todas porque não me quer No meio do cabaré vai chover mulher Vai chover mulher, vai chover mulher No meio do cabaré vai chover mulher Eu não agarro todas porque não me quer No meio do cabaré vai chover mulher Vai chover mulher, vai chover mulher No meio do cabaré vai chover mulher Eu não agarro todas porque não me quer Eu não vou te cair por que Meu coração só quer você Oh bebê, oh bebê, oh bebê Meu coração só ama você Oh bebê, oh bebê Meu coração só ama você É Paulinha do astral Diretamente do estúdio Tropical Mix Opa, simbora no forró O beijo seu não tem igual O amor que a gente faz tem sabor de quero mais Então meu amor gostoso A casa pega fogo Rebo com amor e a novinha quer de novo O beijo seu não tem igual O amor que a gente faz tem sabor de quero mais Então meu amor gostoso A casa pega fogo Rebo com amor e a novinha quer de novo Eu não vou te cair por que Meu coração só quer você Oh bebê, oh bebê Meu coração só ama você Oh bebê, oh bebê Meu coração só ama você Violar Ferreira Divulgações O potência do toca-viz O meu jovem seu não tem igual O amor que a gente faz tem sabor de quero mais Então meu amor gostoso A casa pega fogo Rebo com amor e a novinha quer de novo O beijo seu não tem igual O amor que a gente faz tem sabor de quero mais Então meu amor gostoso A casa pega fogo Rebo com amor e a novinha quer de novo Eu não vou te cair por que Meu coração só quer você Oh bebê, oh bebê Meu coração só ama você Oh bebê, oh bebê Meu coração só ama você Meu lar Ferreira Divulgações O potência do toca-viz Paulinho Alto Astral Na pegada do forró Paulinho Alto Astral Na pegada do forró Vamos simbora no forró Sucesso do meu parceiro Já viramos Filmar Ferreira Divulgações O potência do toca-viz Mas que dança envolvente A gente paga pra ver E fica bem mais gostoso Casal que sabe fazer É língua sensacional Se você quer aprender Então arrasta as cadeiras E vão embora mexer É de ladinho É de ladinho É de ladinho Devagarinho Mexe pra frente Mexe pra trás Vixe menino Isso é bom demais É de ladinho É de ladinho É de ladinho Devagarinho Mexe pra frente Mexe pra trás Vixe menino Isso é bom demais Mas que dança envolvente A gente paga pra ver E fica bem mais gostoso Casal que sabe fazer É língua sensacional Se você quer aprender Então arrasta as cadeiras E vão embora mexer É de ladinho É de ladinho É de ladinho Devagarinho Mexe pra frente Mexe pra trás Vixe menino Isso é bom demais É de ladinho É de ladinho É de ladinho Devagarinho Mexe pra frente Mexe pra trás Vixe menino Isso é bom demais É de ladinho É de ladinho É de ladinho É de ladinho Devagarinho Mexe pra frente Mexe pra trás Bicho menino, isso é bom demais É de ladinho, é de ladinho É de ladinho, devagarinho Veste pra frente, veste pra trás Bicho menino, isso é bom demais Paulo e o alto astral Na pegada do forró Ó simbola do forró Um abração e a toda a galera da Rádio Bom Sucesso FM Termine as novas Minas Gerais Se você pensa que só piriguete beija bem Que na balada outro tipo de mulher não tem Se liga nessa e nem liga com o seu carrão Fama e dinheiro não lhe chamam a atenção Ei, 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 ei Amor de piriguete é mesmo igual chiclete Saiu ao sol derrete Ei, 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 ei Amor de piriguete Chamego bom a festa Que é o top da festa Se você acha que só piriguete satisfaz Top fiel vai deixar você querendo mais Tem romantismo, erotismo e sensibilidade Tem romantismo, erotismo e sensibilidade Top fiel é que é mulher de verdade Ei, 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 ei Ei, ei, ei Amor de piriguete é mesmo igual chiclete Saiu ao sol derrete Ei, 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 ei Ei, 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 ei Amor de piriguete é mesmo igual chiclete Se você acha que só piriguete sabe amar Top fiel, vai fazer você se apaixonar Não é peguete, piriguete é de seta e tal Top fiel, esta é especial Ei, 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 amor de piriguete É mesmo igual chiclete, saiu ao sol derrete Ei, 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 amor que me interessa Chamego, bom, abessa, fiel top da festa Ei, 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 amor de piriguete É mesmo igual chiclete, saiu ao sol derrete Ei, 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 amor que me interessa Chamego, bom, abessa, fiel top da festa Viomar Ferreira Divulgações Paulinho Altastral Na pegada do forró Tá difícil suportar essa saudade Tá difícil sem você aqui comigo Tenho medo Tenho medo de um dia te perder A distância, nosso amor corre perigo Tenho medo de outra pessoa Que possa cruzar em meu caminho E por ele você se interessar Resolver me abandonar Esquecer os meus carinhos Sei que é tarde, você deve estar doendo Mas precisei a essa hora te ligar É que a saudade apertou, não teve jeito Por favor, atenda ao celular Pra matar um pouco esta saudade Eu preciso de ouvir a sua voz E me dizendo que esse amor ainda existe E que jamais morrerá dentro de nós Tá difícil suportar essa saudade Tá difícil sem você aqui comigo Tenho medo de um dia eu te perder A distância, nosso amor corre perigo Tenho medo de outra pessoa Que possa cruzar em meu caminho E por ele você se interessar Resolver me abandonar Esquecer os meus carinhos Sei que é tarde, você deve estar doendo Mas precisei a essa hora te ligar É que a saudade apertou, não teve jeito Por favor, atenda ao celular Pra matar um pouco esta saudade Eu preciso de ouvir Eu preciso de ouvir a sua voz E me dizendo que esse amor ainda existe E que jamais morrerá dentro de nós Paulinho alto astral Na pegada do forró Na pegada do forró Sem pedir licença Sem pedir licença Você acabou comigo Mudou o meu destino Mudou meu destino Mudou meu destino e hoje eu vivo só Mudou meu destino e hoje eu vivo só Hoje só na falta que você me faz Quando o sol brilha No horizonte No horizonte Sei que é hora de partir Você entrou na minha vida Sem pedir licença E hoje estou sofrendo assim Sonhos que não voltam mais Sonhos que não voltam mais Mudou meu destino Mudou meu destino e hoje eu vivo só Mudou meu destino e hoje eu vivo só Mudou meu destino e hoje eu vivo só Vem amor fazer feliz o meu coração Vem amor se entregar a esta paixão Hoje choro a falta que você me faz Hoje choro a falta que você me faz Mudou meu destino e hoje eu vivo só Tudo bem É hora de partir O que você me faz Nunca vai O que você me faz Obrigada Meu violão tá cheio de pó Jogado no porão Não posso ouvir Bruno e Chitão Que dói o meu coração Porque lembrou de nós dois Porque lembrou de nós dois Peguei com carteira semana passada Porque ele trouxe aqui Seu nome escrito na conta de água Chorei quando recebi Porque lembrei de nós dois Porque lembrei de nós dois Desculpa carteira Ela saiu daqui Mudou de endereço Nunca mais a vi Até emagreci E nunca mais saí Até emagreci Alguém outro rosto Não vai me ganhar Sozinho em casa Ela não vai melhorar Mas se ela voltar Meu violão Vai desempoeirar Mas se ela voltar Bruno e Chitão Não cansa de cantar Meu violão tá cheio de pó Jogado no porão Não posso ouvir Bruno e Chitão Que dói o meu coração Porque lembrou de nós dois Porque lembrou de nós dois Peguei com carteira semana passada Porque ele trouxe aqui Seu nome escrito na conta de nós dois Seu nome escrito na conta de água Chorei quando recebi Porque lembrei de nós dois Porque lembrei de nós dois Desculpa carteira Desculpa carteira Ela saiu daqui Mudou de endereço Nunca mais a vi Até emagreci E nunca mais saí Até emagreci Alguém outro rosto Não vai me ganhar Sozinho em casa Não vai me ganhar Mas se ela voltar Meu violão Vai desempoeirar Mas se ela voltar Bruno e Chitão Não cansa de cantar E aí E aí E aí Paulo no alto astral Na pegada do forró Eu tô juntando astralha com a gente tem forró na roça E quando eu chego você sabe como é Eu danço com a morena Eu danço com a lourinha Eu danço com a feitinha Só precisa ser mulher Paulo pro ando e eu bato em coxa com coxa Sou um pingano e nós eu mando no salão Pra namorar não precisa ser gatinha Tem que ser um safadinha Tem que ter o rabitão Tem que ter o rabitão O rabitão Tem que ter o rabitão Tem que ter o rabitão Não precisa ser gatinha Tem que ter o rabitão Eu tô juntando a estrada com gente em forró na roça E quando eu chego você sabe como é Eu danço com a morena, eu danço com a urinha Eu danço com a pretinha, só preciso ser mulher Fala truando e eu bato em coxa com coxa Sua pingando e nós gravando no salão Pra namorar não precisa ser gatinha Eu tenho que ser bem safadinha Eu tenho que ter o rabitão, rabitão, tão Eu tenho que ter o rabitão, rabitão, tão Eu tenho que ter o rabitão, rabitão, tão Eu tenho que ter o rabitão, não precisa ser gatinha Eu tenho que ter o rabitão, rabitão, tão Eu tenho que ter o rabitão, rabitão, tão Eu tenho que ter o rabitão, rabitão, tão Eu tenho que ter o rabitão, não precisa ser gatinha Tem que ter um rabetão, rabetão, tão Não precisa ser gatinha, tem que ter um rabetão Não precisa ser gatinha, tem que ter um rabetão Paulinho Alto Astral, na pegada do forró Essa é da minha autoria, pra galera curtir Ontem eu liguei pra ela, ela não quis atender Mandei mensagem no seu celular, ela não quis responder Fui até a sua casa, ela mandou me dizer Disse que estava cansada, que não queria mais beber Meu Deus, o que vou fazer sem ela, sem ela, sem ela Meu Deus, eu não sei viver sem ela, sem ela Ontem eu liguei pra ela, ela não quis atender Mandei mensagem no seu celular, ela não quis responder Fui até a sua casa, ela mandou me dizer Meu Deus, o que vou fazer sem ela, sem ela, sem ela, sem ela, sem ela Meu Deus, eu não sei viver sem ela, sem ela, sem ela, sem ela, meu Deus Meu Deus, o que vou fazer sem ela, sem ela, sem ela, sem ela, sem ela, meu Deus O que vou fazer sem ela, sem ela, sem ela, sem ela, sem ela Paulinho alto astral, na pegada do forró Sucesso dos meus parceiros, Wilson Marques Oh Mariquinha Oh Mariquinha, o que você tem? Oh Mariquinha, o que você tem? Deixe de volteira, Mariquinha vem Oh Mariquinha, eu não posso te perder Pra ser sincero, eu sou louco por você Você também disse que gosta de mim Então vem correndo que eu te dou o meu carinho Te dei um abraço, você amou, te dei um beijo Você que amou alguma coisa, com certeza eu te dou Te dou carinho, te dou emoção, te dei um abraço Um aperto de mão, assim eu provo que nunca te deixo na solidão Oh Mariquinha, o que você tem? Deixe de volteira, Mariquinha vem Oh Mariquinha, eu não posso te perder Pra ser sincero, eu sou louco por você Você também disse que gosta de mim Então vem correndo que eu te dou o meu carinho Te dei um abraço, você amou, te dei um beijo Você que amou alguma coisa, com certeza eu te dou Te dou carinho, te dou emoção Te dei um abraço, um aperto de mão, assim eu provo que nunca te deixo na solidão Te dei um abraço, te dei um abraço Te dei um abraço, um aperto de mão, assim eu provo que nunca te deixo na solidão Te dei um abraço, um aperto de mão, assim eu te deixo na solidão Te dei um abraço, um aperto de mão, assim eu te deixo na solidão E simbora meu parceiro, Alberto Divulgações Essa noite eu perdi o sono, pensando em você Rolei na cama a noite inteira Com saudade de você Com saudade de você Tava numa bebre danada Esperando você chegar Deixei a minha porta aberta, amor Pra você Pra você entrar Larga tudo e vem correndo Praga o teu amor pra mim Na solidão desta casa, amor Não quero mais viver sozinho Larga tudo e vem correndo Traga o teu amor pra mim Traga o teu amor pra mim Traga o teu amor pra mim Na solidão desta casa, amor Não quero mais viver sozinho Essa noite eu perdi o sono, pensando em você Arrulei naably Você Corra positive возможно Desenvolvedor Com saudade de você Com saudade de você Tava numa bebre danada Tava numa bebre danada Esperando você chegar Deixei a minha porta aberta, amor Pra você entrar Larga tudo e vem correndo Traga o teu amor pra mim Na solidão desta casa, amor Não quero mais viver sozinho Larga tudo e vem correndo Traga o teu amor pra mim Na solidão desta casa, amor Não quero mais viver sozinho Larga tudo e vem correndo Traga o teu amor pra mim Na solidão desta casa, amor Não quero mais viver sozinho Aulinho alto astral Na pegada do forró Briguei com meu amor Ela ficou zangada Me mandou embora E tocou fogo na casa, só que ela não sabia E a minha economia Ela tava ali guardada Agora quer dividir, dividir o quê? Se tudo foi queimando Ela se ferrou Ela me ferrou Ela me ferrou E tudo que eu tinha Ela já queimou Ela me ferrou Ela se ferrou E tudo que eu tinha Ela já queimou Briguei com meu amor Ela ficou zangada Me mandou embora Me mandou embora Me mandou embora E tocou fogo na casa Briguei com meu amor Ela ficou zangada Me mandou embora E tocou fogo na casa Só que ela não sabia Que a minha economia Tava ali guardada Agora quer dividir Agora quer dividir Dividir o quê? Se tudo foi queimado Ela me ferrou Ela se ferrou Que tudo que eu tinha Ela já queimou Ela me ferrou Ela se ferrou Que tudo que eu tinha Ela já queimou Ela me ferrou Ela se ferrou Que tudo que eu tinha Ela já queimou Ela me ferrou Ela se ferrou Que tudo que eu tinha Ela já queimou Ela se ferrou Não é primavera mais eu Estou do lado de uma flor E faz o meu verão mais gostoso Com esse seu perfume de amor Amor só meu Amor só meu E quem olha logo percebe O quanto ela é bem cuidada Por isso em qualquer estação O perfume dela exala Amor só meu Amor só meu Não é primavera mais eu Estou do lado de uma flor E faz o meu verão mais gostoso Com esse seu perfume de amor Amor só meu Amor só meu E quem olha logo percebe O quanto ela é bem cuidada Por isso em qualquer estação O perfume dela exala Amor só meu 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 Amor só É Luciano Lopes Aumenta o som aí Simbora Ô Fabiana Dona do meu coração Você é tudo pra mim Você foi embora Me deixou na solidão Te amo, te amo, te amo Eu vou cruzar o mar Só pra te encontrar Você é minha inspiração A dona do meu coração Só você me faz ver Só estou com você Ô Fabiana Volta pra mim Eu vou cruzar o mar Só pra te encontrar Você é minha inspiração A dona do meu coração Só você me faz ver Enquanto estou com você Ô Fabiana Volta pra mim Por que está agindo assim Por que está agindo assim Eu vou cruzar o mar Você foi embora Me deixou na solidão Te amo, te amo, te amo Te amo Eu vou cruzar o mar Só pra te encontrar Você é minha inspiração A dona do meu coração Só você me faz ver Só você me faz ver Eu vou cruzar o mar Eu vou cruzar o mar Só pra te encontrar Você é minha inspiração A dona do meu coração Só você me faz ver Quando estou com você Quando estou com você Ô Fabiana Volta pra mim Por que está agindo assim Por que está agindo assim Viu uma ferreira Divulgações O moral de Toca X A S Gravações Peça noção de qualidade Simbora Eu não sei o porquê Se for eu sem querer E fosse o fim do da minha vida Mas eu não sei o que fazer Se era amor ou não Dessa mulher bandida Ei, paixão Se é pra falar de amor Que o fascinante Fala mesmo Eu tô apaixonado E louco por você Agora tô desesperado Sem saber o que fazer Eu tô apaixonado E louco por você Coração desesperado Sem saber o que fazer Você entrou em minha vida E me deixou Num beco sem saída Eu não sei o porquê Se for eu sem querer Que fosse o fim do da minha vida Eu já não sei o que fazer Se era amor ou não Dessa mulher bandida Eu não sei o porquê Se for eu sem querer E você que mudou Da minha vida Eu já não sei o que fazer Se era amor ou não Dessa mulher bandida É paixão demais Eu tô apaixonado E louco por você Coração desesperado Coração desesperado Sem saber o que fazer Eu tô apaixonado E louco por você Coração desesperado Sem saber o que fazer Você entrou em minha vida Você entrou em minha vida E me deixou Num beco sem saída Eu não sei o porquê Se for eu sem querer Que fosse o fim do da minha vida Eu já não sei o que fazer Se era amor ou não Dessa mulher bandida Eu não sei o porquê Se for eu sem querer Que fosse o fim do da minha vida Eu já não sei o que fazer Se era amor ou não Dessa mulher bandida Eu não sei o porquê Se for eu sem querer Que fosse o fim do da minha vida Eu já não sei o que fazer Se era amor ou não Dessa mulher bandida Eu não sei o porquê Se for eu sem querer Que fosse o fim do da minha vida Eu já não sei o que fazer Se era amor ou não Dessa mulher bandida Pensa no cabra apaixonado Meu parceiro de uma ferreira divulgações Horário do Tocantins A.S. Gravações Nossa menção de qualidade Simão E essa é do Vilmar Ferreira O portista do Tocantins Não pense que foi tão fácil Que foi tão simples assim Despedir de minha família Embora de Tocantins Despedir de minha família Embora de Tocantins Está gravado na memória Não esqueço jamais Eu fui buscar melhor Dentro de Minas Gerais Aqui eu trabalhei Não foi tão fácil assim Agora estou de volta Pra minha família em Tocantins Agora estou de volta Pra minha família em Tocantins Meu família em Tocantins Não pense que foi tão fácil Que foi tão simples assim Despedir de minha família em Tocantins Despedir de minha família em Tocantins Instagramado na memória Não esqueço jamais Eu fui buscar melhor Dentro de Minas Gerais Aqui eu trabalhei Não foi tão fácil assim Agora estou de volta Pra minha família em Tocantins Agora estou de volta Pra minha família em Tocantins 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 O que é isso?